Boa tarde, turma 402. Hoje, terça-feira, 14 de 4 de 2020. Aula de língua portuguesa. Pegue o caderno de vocês de língua portuguesa e pegue a apostila, módulo 1 ainda, na parte de língua portuguesa, na página 63, que nós falamos na aula anterior sobre concordância nominal. Aqui vai falar rapidinho o que é isso. Lembra que a tia falou que o substantivo tem que estar em concordância, em gênero, números e graus com o adjetivo, com o verbo e com o artigo? Se o substantivo estiver no plural, o artigo tem que estar no plural, o adjetivo tem que estar no plural e o verbo também tem que estar no plural. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo tem que estar no singular, o verbo também tem que estar no singular e o artigo também tem que estar no singular. Tudo bom? E aí, a tia lembra que deixou para vocês a página 64 que era para fazer, né? Aí a tia agora vai corrigir essa página com vocês, tá bom? Vamos lá, escreva no caderno assim de vocês, correção da atividade da página 64, tudo bom? Vamos lá, número 1. Então, leia a sinopse do livro Branca de Neve e as sete versões, complete as lacunas com uma das expressões indicadas entre parênteses. Por exemplo, lá em cima nós temos assim, nesta releitura de um, dois, aí tá, maior e maiores, de um, dois, maiores, clássicos dos contos de fada, José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta resolveram modificar o rumo da história. E o leitor irá se deparar com sete, diferente ou diferentes? Sete, então, diferentes desfechos para a, ou, é heroína, ou heroína? Não, não, a heroína de pele, o quê? A pele da heroína é alvo ou alva? É feminino, então, da de pele, alva. Segundo o Toreiro, a história de Branca de Neve poderia ser muito diferente, diferente, não é diferenteis, é a história da Branca de Neve, então, diferente, tá? Daquela que todos conhecem de cor e salteado. Basta alterar um pequeno detalhe para que tudo fique de cabeça para baixo. Pense bem, se Branca fosse uma princesa muito bagunceira, talvez, os sete anões não quisessem acolhê-la em sua casa. Isso mudaria tudo. Você já imaginou como seria o fim de Branca de Neve se ela não tivesse contato com a amizade dos anãozinhos? Já imaginaram isso? Então, vamos lá. Nesta releitura de um dos maiores, a tia está relembrando, tá? De os maiores clássicos de contos de fadas, José Roberto Toreiro e Marcos Aurélios Pimenta, resolveram modificar o mundo da história. E o leitor irá se deparar com sete diferentes desfechos para a heroína de pele alva. Segundo Toreiro, a história de Branca de Neve poderia ser muito diferente daquela que todos conhecem de cor e salteado. Basta alterar um pequeno detalhe para que tudo fique de cabeça para baixo. Pense bem se Branca de Neve fosse uma princesa muito bagunceira. Talvez os sete anões não quisessem acolhê-la em sua casa. Isso mudaria tudo. Você já imaginou como seria o fim de Branca de Neve se ela não tivesse contato com a amizade dos anãozinhos? Já pensou? Se ela não tivesse, se os anãozinhos não fossem amigos dela, não quisessem ser amigos dela, como que ela ficaria no final da história, né? Número 2, complete as frases a seguir com adjetivos ou artigos, fazendo a concordância entre eles e o substantivo em destaque. Letra A, o substantivo em destaque está bola, né? Miguel tem uma bola. Como que Miguel tem uma bola? Pode ser uma bola legal, uma bola nova ou uma bola velha. Letra B, Ana encontrou o substantivo... Em destaque é boneca. Ana encontrou a boneca ou pode também ser... Ana encontrou uma boneca. Nova, pode ser perdida, pode ser preferida. Ganhei livros. Eu não posso colocar ganhei um livros. Não pode. Ganhei uns livros, tá? Eu não posso falar ganhei uns livros novos. Não. Ganhei uns livros novos. Ganhei uns livros interessantes. Ganhei uns livros atrativos. Veja que livros está no plural. Então, o adjetivo novos, interessantes, atrativos, também tem que estar no plural. Então, camisetas é o substantivo. Então, o artigo, tá? Que vem antes do substantivo vai ser as camisetas. Aí, vamos colocar a cor azul. As camisetas azul? Errado. Não podemos falar assim. As camisetas azuis coloridas. As são de Camila. Tudo bom? Na próxima aula, aula de quinta-feira, dia 16, nós vamos estar estudando locução verbal. Tá? Beijos pra vocês. Até a aula de geografia. Tchau. Tchau.